Alô DJ, aumenta o som, aperta o play, me toca aí o Zé Vaqueiro É o balanço, é a nova sensação, essa pegada do friseiro É uma parceria de Sando Alves e Chiquinho da Fé É o novo rito que a mulherada gosta, é só o uísque e redebo na madrugada Eu tô saindo pra curtir com a novinha, beijo na boca e cerveja bem gelada Eu tô que tô com esse jeitinho brasileiro, eu tô que tô bebendo com a mulherada Eu tô que tô numa tremenda adrenalina, eu tô que tô só no friseiro e vaquejando Alô DJ, aumenta o som, aperta o play, me toca aí o Zé Vaqueiro É o balanço, é a nova sensação, essa pegada do friseiro Alô DJ, aumenta o som, aperta o play, me toca aí o Zé Vaqueiro É o balanço, é a nova sensação, essa pegada do friseiro Alô DJ, aumenta o som, aperta o play, me toca aí o Zé Vaqueiro É o novo rito que a mulherada gosta, é só o uísque e redebo na madrugada Eu tô saindo pra curtir com a novinha, beijo na boca e cerveja bem gelada Eu tô que tô com esse jeitinho brasileiro, eu tô que tô bebendo com a mulherada Eu tô que tô numa tremenda adrenalina, eu tô que tô só no friseiro e vaquejando Alô DJ, aumenta o som, aperta o play, me toca aí o Zé Vaqueiro É o balanço, é a nova sensação, essa pegada do friseiro Alô DJ, aumenta o som, aperta o play, me toca aí o Zé Vaqueiro É o balanço, é a nova sensação, essa pegada do friseiro Alô DJ, aumenta o som, aperta o play, me toca aí o Zé Vaqueiro É o balanço, é a nova sensação, essa pegada do friseiro Alô DJ, aumenta o som, aperta o play, me toca aí o Zé Vaqueiro É o balanço, é a nova sensação, essa pegada do friseiro Alô DJ, aumenta o som, aperta o play, me toca aí o Zé Vaqueiro